Olá, dolls! Eu sou o Barbie Boy Myderson e sejam muito bem-vindos a mais um gameplay de PK-XD! Hoje nós vamos fazer algo que eu adoro, que é mudar o visual. Gente, eu descobri que tem um salão de beleza no PK-XD e eu preciso ir lá conferir e mudar o meu visual. Vamos pra lá! Olha só, ele fica aqui em cima, perto da placa do PK-XD. E é muito legal! Entramos! Olha só que lugar sensacional! Tem muita coisa legal por aqui, olha só! Dá pra sentar aqui e ficar no nosso camarim prontos para nos embelezarmos. Aqui tem coisas para a gente comprar, vamos ver o que temos. Spray de maquiagem instantânea, prova d'água, mais um spray de maquiagem instantânea, espelho de mão, pente colorido, o que mais? Escova de cabelo, tinta de cabelo rosa neon, tinta de cabelo azul neon e tinta de cabelo verde neon. E pra terminar, um secador de cabelo pra finalizar o visual com um toque de glamour. Eu quero quase tudo aqui, vamos ver um spray de maquiagem instantânea. Pronto, já tenho. Um espelho de mão eu também quero, sempre importante termos, né? Uma escova de cabelo, também quero. E um pente colorido, pra dar um tapa no visual. Acho que estamos bem assessorados, né? Olha aqui, já estou com o meu pente de cabelo em mãos, amei! Ele é a cara do mês do orgulho, né? Estamos em junho, sempre bom lembrar. Agora eu fiquei sabendo que pra lá é onde a gente realmente muda o nosso visual aqui nesse robozinho. Olha que legal! Temos muitas opções. Olha o cabelo do Peter Toys. Tem cabelos de LOL muito loucos. Amei! Tem muitas opções aqui, hein? Olha só, tem opções novas que eu não vi quando eu criei o meu avatar. Olha só, temos muitas opções. Aqui está o meu cabelinho, que eu já uso. Mas vamos ver o que mais tem de opções. Olha essa franjinha! Essa franjinha é a minha cara, hein? Olha só, eu gostei da franjinha. Mas claro que eu teria que mudar de cor, né? Vamos ver então as cores. Olha só, temos aqui uma cor muito parecida com a minha. Ou essa aqui. Eu acho que essa, né? O meu cabelo está um pouco mais claro. Gente, achei a minha cara esse cabelinho. Eu só tiraria aquelas guampinhas ali em cima, né? Mas é fofo também. Olha cabelo rosa, que legal! Que tal? E verde neon. Muito louco, né? Tem um bem loiro também. Já estive assim. Mas no momento eu acho que eu sou essa cor aqui. Gente, eu gostei, hein? Eu acho que eu vou adotar esse visual. O que mais temos aqui? Pintura facial. Maquiagem. Vamos ver quais são as pinturas que nós temos aqui. Olha que fofo! Tem muitas pinturas legais. Olha essa de coelhinho. Mais uma de coelhinho. Ó, para a Páscoa estamos bem servidos, hein? Cadê a minha carinha oficial de Rainbow High? Não está mais aqui? Olha só! Tem muitas pinturas faciais. Essa aqui também, para o mês do orgulho, está ótima. Esta também. Olha só quantas opções. Mas eu quero a minha carinha de Rainbow High. Será que eu não vou achar aqui? Não vou achar aqui. E agora? O que eu faço? Como eu volto para o meu visual? Eu vou sair daqui sem salvar. Pronto. Voltei com o visual que eu estava. E agora eu vou voltar e mudar apenas o cabelo. Olha, tem essa franjinha aqui que também é fofa. Mas essa aqui eu já vi que tem uma galera que usa, né? E eu quero me diferenciar. Então eu vou usar aquela outra franjinha. Onde ela está? Onde ela está? Já perdi. Cadê minha franjinha, gente? Volta aqui. Só porque eu amei ela? Ela sumiu? Não, não é possível. Ela tem que estar aqui. Eu que não estou vendo. Ou ela sumiu de verdade. Não, achei! Estava ali. Eu que estava bobeando. E agora a cor, que é essa aqui. E estou prontinho. Vamos sair daqui. Comprar. Tcharam! Olha o meu novo visual! Amei! O que vocês acharam? Me contem nos comentários. Eu adorei esse visual! Tá muito legal! Tá a minha cara! Eu vou aproveitar o cabelo novo e esse cenário muito legal para fazer uma foto para a Yumi. Deixa eu vir aqui bem na frente dos camarins. Vamos abrir a câmera. Ó, desbloqueei uma figurinha. Comprometido com o estilo. Eu sou mesmo. Compre um item do vendedor do salão de beleza. Amei! Vamos abrir aqui a nossa câmera. Tchanam! Deixa eu ver para que lado eu posiciono. Para cá. E agora vamos ver uma pose. Essa aqui é muito fofa. E estou prontinho. Ah, olha que foto fofa! Vamos ver se a gente coloca alguma figurinha nela. Deixa eu ver se tem alguma figurinha que tenha a ver. Hum... Bom, eu falei tanto em mês do orgulho que vale a pena a gente botar esta aqui, ó. Vamos decorar a nossa foto. Onde eu coloco aqui. Prontinho! Olha que linda a nossa foto. Compartilhar no feed, com certeza. Amei! Olha, já tenho 23 seguidores na Uni. Amei! Me sigam lá e me adicionem como amigo. É Myderson hashtag 000. Olha que bonitinho que ficou o meu novo perfil. Esse aqui era o velho. Hoje eu tirei fotos com o Barry King e mais amigos. Com o Thiago. Olha só. E agora eu tenho o meu novo visual. Vamos ver com quem eu vou tirar fotos por aí. Agora eu vou aqui, ó. Dar uma penteada no meu cabelinho. Na minha franjinha. Eu amei isso, gente. Deixa eu ver o que os outros itens fazem. Vamos ver o espelho. Me admirando! Amei! Acho que eu tenho que andar com ele na mão, hein? Minha cara, esse apetrecho. O que mais nós temos? Acho que foi só isso que eu comprei. Ah, não. Tem o spray de maquiagem também. Deixa eu pegar esse, que é mais bonitinho. Olha! Virou um LOL. Amei! Que demais! E desbloqueei uma figurinha. Qual é? Chique no último. Usar o spray de maquiagem instantânea durante o lançamento da bola LOL Surprise. Gente, eu amei isso. E se eu usar o outro? Qual carinha que eu fico? Deixa eu ver. Usando o azul. Olha só! Amei demais, gente! Mas deixa eu voltar para o meu visual. Aliás, eu tenho que salvar um novo visual. Vamos lá. Este visual aqui não está salvo ainda. com o meu novo cabelinho. Vamos ver mais alguma mudança. Eu acho que eu vou tirar o fone. Está atrapalhando o cabelinho. Eu sei que o pessoal aqui do PKXD ama um fone de ouvido. Mas o meu bonequinho fica melhor sem, né? Vamos ter a atitude e nos diferenciar. Eu vou ficar sem. Por enquanto, pelo menos. Tudo pronto. Eu estou muito lindinho. Vamos salvar esse visual. Deixa eu ver qual eu vou substituir. Substituir por essa Skyler aqui. Pronto! Visual salvo! Estou pronto para arrasar. Olha que eu ainda estou com a carinha de LOL. Como eu faço para mudar isso? Será que se eu pegar um outro apetrecho, passa? Não, eu fiquei com a cara de LOL. E agora o que eu faço? Eu vou sair aqui do salão. Obtenha 45 itens de Lifestyle. Mandou bem! Amei! Ganhei 4 gemas! Demais! E como é que eu estou? Eu ainda estou com a carinha de LOL. Gente, o que eu faço? Eu vou tentar mudar para essa carinha aqui no meu visual. Cadê ela? É esta? Não. Não é esta. Gente, cadê as carinhas de LOL? Esta aqui. Tá, vou sair com esta. E agora eu vou tentar mudar novamente para a minha carinha, que é a da Sunny de Rainbow High. Funcionou! Agora sim, ó. Posso me admirar no espelho com o meu novo visual. Eu amei! Eu vou ficar com o espelho na mão por enquanto. Gente, eu amei o meu novo visual e quero saber o que vocês acharam. Então me contem nos comentários. Por hoje é só. Um beijão. Obrigado por me assistir e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.